E para verificar como anda a saúde de motoristas profissionais que passam grande parte do dia com o pé na estrada, a Polícia Rodoviária Federal fez nesta quarta-feira uma operação nas rodovias de todo o país. Neste posto da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, na BR-040, a saída para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, a quarta-feira foi movimentada por uma blitz diferente. Aqui, além de averiguar a documentação do veículo, o motorista também fez um check-up para saber como anda a saúde. A gente vai estar realizando os exames de glicemia, triglicerídeos e colesterol. A ação faz parte do programa Comandos de Saúde nas rodovias. Os motoristas passam pelos cuidados de uma equipe de saúde para exames rápidos e são alertados sobre os riscos do álcool, do fumo, de drogas e medicamentos para se manter alertas e dirigir por várias horas sem descansar. A gente teve aqui casos em que eles precisaram ser atendidos pelo SAMU, tiveram que ficar parados, não puderam prosseguir viagem, porque eles estavam com a pressão arterial muito alta, tiveram que ser medicados e aguardar aí o controle dessa pressão. José Carlos, de 31 anos, é um dos caminhoneiros que parou na Blitzes. No interrogatório inicial, ele passou pelo teste, mas a pressão e o peso preocupam. José Carlos, graças a Deus, ainda não tem nenhum problema, mas ele tem alguns fatores de risco que precisam ser corrigidos para que ele não venha ter. Agora eu vou cuidar da minha saúde, porque nunca tinha participado dessa parada aqui dos metros, dessa campanha, agora eu vou cuidar. A campanha, iniciada há sete anos, tem como objetivo verificar e fazer a manutenção da saúde dos motoristas profissionais que viajam todos os dias pelas rodovias do país. Desde que foi lançada, a campanha já testou a saúde de mais de 70 mil motoristas em todo o território nacional. O motorista brasileiro, ele ficou mais responsável, vamos dizer, com essas campanhas, a gente vê que eles começaram a se cuidar mais. A próxima etapa da campanha nacional Comando de Saúde será realizada em todo o país no dia 23 de outubro.